Eu aposto um beijo que você vai gostar Eu gosto do meu beijo, já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra pelo seu colar Eu não tô me achando, só te achei Cara dupla sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu fosse em uma casinha, geladeira cheia Turma de coxinha, depois tinha umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu fosse em uma casinha, geladeira cheia Turma de coxinha, depois tinha umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu não tô me achando, só te achei A cara dupla sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu fosse em uma casinha, geladeira cheia Turma de coxinha, depois tinha umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu fosse em uma casinha, geladeira cheia Turma de coxinha, depois tinha umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Ele só bate por ti E eu vou te esperar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo Pedro Castro Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor, ou não Ela já se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tento ser seu, já que cê não quis, então toma cuidado agora Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos te amo, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando, de graça ou pagando Vou te esquecer, vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, te esquecer Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor, ou não Ela já se esquecer, de graça ou pagando, de graça ou pagando, de graça ou pagando, de graça ou pagando Hoje eu vou sair, não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando, de graça ou pagando Vou te esquecer, te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, te esquecer, de graça ou pagando Tchau, tchau. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo, que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo, eu já estou te amando, eu já estou te amando, eu já estou te amando Eu já fiquei sabendo, que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Pedro Castro Amanheceu E eu aqui sozinho num bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa fácil nem dinheiro Amor, pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Amanheceu Amanheceu E eu sozinho aqui num bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa fácil nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Quantas vezes te vejo chorando Tô sentindo prazer E eu te amando Dizem que a boca fala Do que está cheio o coração Mas eu te amo E minha boca fala não Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero muito Mas digo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes te vejo chorando Tu sentindo prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não estava em nossos planos Dizem que a boca fala Do que está cheio o coração Mas eu te amo E minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero muito Mas fijo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Que eu tenho medo de perder Quantas vezes te vejo chorando Tu sentindo prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não estava em nossos planos Quantas vezes te vejo chorando Quantas vezes te vejo chorando Tu sentindo prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não estava em nossos planos Troquei de número Troquei de número Mas não esqueço Mas não esqueço o seu Desvio um ciclo KM pra não passar aí na frente Mas meu coração faz uma rota diferente Que passa pelo teu sorriso Que acelera no seu corpo Que caminho perigoso Que caminho perigoso Meu coração não topa ter Um CEP novo Um CEP novo Eu só no mundo De cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito De vir Pedro Castro Pedro Castro Que passa pelo teu sorriso Que passa pelo teu sorriso E acelera no seu corpo Que caminho perigoso Que caminho perigoso Meu coração não topa ter Um CEP novo Eu só no mundo Eu só no mundo De cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito De vir Eu só no mundo Eu só no mundo De cidade De cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito De vir Fica Eu sei que a gente tá se conhecendo ainda Mas vai que nesse fica A gente fica Pinga E vira amor pra vida Linda Com tanto brilho Até a lua se intimida Cê causa inveja Até nascer Tem maravilha Só de ver Sobre adrenalina É tanta perfeição Que até Deus duvida Negra Negra vem cá Nós dois de chameguinho Dois pra lá e dois pra cá E precisar de rede Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Negra vem cá Nós dois de chameguinho Dois pra lá e dois pra cá E precisar de rede Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Deixa o amor falar Fica Eu sei que a gente tá se conhecendo ainda Mas vai que nesse fica A gente fica Pinga E vira amor pra vida Linda Com tanto brilho Até a lua se intimida Cê causa inveja Até nascer Tem maravilha Só de ver Sobre adrenalina É tanta perfeição Que até Deus duvida Negra vem cá Nós dois de chameguinho Dois pra lá e dois pra cá E precisar de rede Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Negra vem cá Nós dois de chameguinho Dois pra lá e dois pra cá E precisar de rede Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Deixa o amor falar As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais O coração que vive a sofrer Me esqueça Comigo e mais pra mim Me esqueça Comigo e mais pra mim Que a verdade não é Que a verdade não é Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu O nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais Um coração que vive a sofrer Um coração que vive a sofrer Um coração que vive a sofrer Me esqueça Comigo e mais pra mim Me esqueça Comigo e mais pra mim Que a verdade não é Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu O nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Pedro Castro Tô ligando só com 2% E 98% A chance de um não 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 Já soquei a parede E um apa De vezes tem gente Achando que sou sem noção Talvez Tenham razão Mas Tá sendo chata Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Pois vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração cair E o seu coração acelerar E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixar Por que que eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixar E o seu coração acelerar E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Oh Depois que a bateria acabar Tô ligando só com dois porcento E noventa e oito porcento A chance de eu não 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 Desfoquei a parede Um arpa de vezes Tem gente achando Que sou sem noção Talvez Tenham razão Posso Tá sendo chata Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Boa Por que que eu fui te deixar Por que que eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Você sabe onde me encontrar